Será que tem perfis do Atlético Mineiro dizendo Cadê os atleticanos que não se escondem nem na derrota? Cadê os atleticanos que não se escondem depois de serem eliminados do Maracanã? Ai meu Deus do céu! Uma verdadeira aula de futebol, aula massacre, colocou as coisas em seus devidos lugares e proporções. O Flamengo venceu o Peter Kahn, o time que não cresce nunca, e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E nenhuma novidade. Desde o início eu falei que o Flamengo ia passar. E foi muito, muito fácil. O Flamengo dominou a partida durante 90 minutos. 2x0 saiu muito barato. Bom, além da partida em si, é preciso falar sobre outras coisas que aconteceram antes dessa partida. Verdades serão ditas. Então assista o vídeo até o final, não esqueça de deixar o like no vídeo. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho da notificação. Valeu? Mas antes... O OneFootball é o melhor aplicativo para você ficar bem informado. O OneFootball solo é melhor que o Dorivalismo. Porque aí já é demais, irmão. O Dorivalismo é uma revolução futebolística. Eu posso dizer que o OneFootball é Dorival dos aplicativos. Lá você vai ficar muito bem informado. Vai ficar sabendo das tabelas. Já amanhã vai ter sorteio da Copa do Brasil. Você vai saber depois do chaveamento a parada toda. Então baixa o OneFootball. Tem para iOS e Android. O link está na descrição desse vídeo aqui. E você vai me dar essa moral, valeu? Está todo mundo felizinho. O Flamengo ganhou. Vai baixar o OneFootball. Foi show. Espetáculo. Catarse. É o tipo de jogo que vai ficar para a história. Não por ser o Atlético Mineiro. Você vai falar assim. Não. É por causa do ambiente. Maracanã. Vai achar o saco de outro. Está liberado o trepa-trepa. Está liberado o trepe. Está liberado o pagode evangélico. Está liberado a parada toda. Deixa os moleques... Irmão, deixa eles curtirem. Os meninos merecem. A partida que o Flamengo fez foi perfeita. Do início ao fim em todos os aspectos. Principalmente na organização tática do time do Mr. Dorival Júnior. Esse policionamento do Everton Ribeiro. E a liberdade dada aos três avançados. Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Fizeram com que o time produzisse exacerbadamente. No Sistemas ofensados. Você percebe que a liberdade no último terço do campo da zona 37. Desmontou completamente o Sistemas ofensados do Atlético Mineiro. Mas é preciso ter alguns cuidados nos blocos. Na transição ofensiva para a transição defensiva. Tinha alguns buracos ali nos blocos. Sabe-se. E não pode acontecer. Vai te catar quem arrumar defenda para esse jogo. Arrumando pelo e ovo. Ah, vai encher o saco de outro. Jogamos muito. E o mais empolgante de tudo. Repetimos a forma de jogar. Contra o Tolima, aquele massacre de 7x1. O Flamengo jogou pra caramba. E ontem repetimos. Ah, mas teve o jogo do Corinthians. É mal, é mal. Olha só. O jogo do Corinthians, o time estava em reserva. Praticamente, pô. Falta entrosamento. Falta um monte de coisa. E mesmo assim. E mesmo assim. O Flamengo não jogou tão mal assim, não. Se você vier aqui falar mal do meu Dori. É melhor você ir embora. Eu sempre falei. Não é melhor tirar o Paulo Souza. Pra colocar o Dorival Júnior. Sempre disse isso. É só vendo meus outros vídeos. Sempre falei. Dorival é maravilhoso. Olha. Que técnico. É o nome do Megão, hein. E vocês aí com saudade. Ai, que saudade do português. Ah, meu irmão. Aqui é Mr. Dori. Acabou essa parada de hora após. O crescimento. O processo. Vai te catar, meu irmão. Aqui é Dori. Mas, rei. Não podemos levar esse jogo em consideração. O Atlético Mineiro é um time pequeno. Eu quero ver ele jogar assim contra time grande. Tá aí uma verdade verdadeira. É um time regional. Pequeno. Não é parâmetro pra muita coisa. E vou além. O Aldo Zupiauí deu mais trabalho com o Atlético Mineiro. Vou além. Que saudade que eu tenho de ter um adversário a altura em Minas Gerais. O Cruzeiro. Grande. Vencedor. Agora temos que aturar o menor de Minas que acha que é alguma coisa. Chatos. Pecareca. Na última partida que perdemos pra eles. Aquele gol do Lázaro. Eu disse. É o gol da classificação. Eu avisei. E aí, depois disso, criou-se uma atmosfera absurda. Primeiro. O Gabigol convocou. E se o Gabigol convocou, tá convocado. E aí, meu amigo. Vem a cabacice do time lá de Minas Gerais. Que caiu na pilha. Mas caiu muito na pilha. Foi um manezão. Achando que tava dando um de malandro. Forçaram uma rivalidade que nunca existiu. Eles que ficaram enchendo o saco com notas oficiais. E com aquela choradeira sem fim. A torcida do Atlético Mineiro perseguiu os torcedores do Flamengo lá. Jogaram um cavalo em torcedores do Flamengo. Teve um idiota lá do Atlético Mineiro. Jogou cerveja na cara de uma menina. Só porque tava com a camisa do Flamengo. E tudo isso não foi combatido pela diretoria deles. Mas quando o Gabigol falou inferno. Ai meu Deus, tá incitando a violência o Gabigol. Cuspiram até o pão de queijo. Ai uai, que coisa horrível esse Gabigol tá fazendo com nós, senhor. Ai que absurdo. Olha, vocês são manezaços. Cabação. Tava na cara que o Flamengo ganharia a partida. Se houve esse clima violento que eles estavam falando. Partiu deles, lá na partida de ida. Ó, mas isso não acontece só em Minas Gerais não. Em vários lugares do Brasil, quando o Flamengo vai jogar. Há essa perseguição patética em cima de torcedor off-heel. E violência essa, muitas vezes, chancelada por perfis oficiais. Até de clubes. Chamando de terceirizados, que não sei o que, etc. Vocês alimentam isso. Isso no fundo não passa de inveja. Sabe por quê? Outros torcedores do Atlético Mineiro foram ao Maracanã. E eu tenho certeza absoluta que 95% vieram de Belo Horizonte. Nós conseguimos lotar o Mineirão com torcedores que moram lá. Lá em Minas. E é assim no Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque são times regionais. Aí precisa dessa justificativa tosca. Ai, a Globo. Ai, o Wright. Ai, não sei o que, sô. É ridículo. No fim, fizeram uma palhaçada tão grande e foram eliminados. E digo mais. Se tivesse ontem em campo o pior time do Flamengo da década. Nós ganharíamos igual. Era impossível perder o jogo de ontem com a festa que a torcida fez. Impossível. O problema dos times medianos e pequenos é que eles vencem o Flamengo numa partida. Aí se acham grandes. É tipo o Botafogo. Vencem o Flamengo 1 depois de 5 anos e acham que, meu irmão, vão ser campeões. Uuuuuh. Ganhamos. Aí o tempo vai passando, as derrotas vão chegando. E vocês vão contar que não vão ganhar porcaria nenhuma. O Santo André ganhou uma Copa do Brasil em cima do Flamengo no Maracanã lotado. O Santo André é grande? Então. Entenderam? Podem ganhar quantas partidas forem. Vão continuar assim. E a sua atitude antes disso vai mostrar se você é medíocre ou não. Ai, ajuda do Wright. Ficaram 50 anos sem ganhar nada e a culpa do Wright é muito mais fácil arrumar o culpado pra justificar a sua mediocridade, pô. Acorda. Presta atenção. Ah, uai. Mas você tá comemorando, sou. É óbvio que eu tô comemorando e vou comemorar. Mas não é porque vencemos vocês. Foi porque o Flamengo venceu. Não importa o adversário. E jogou muito bem com uma festa da torcida. E ó, é ótimo acabar com o Chororô. E o que mais alimenta a gente é a zoeira que a gente vai fazer em cima de vocês. Mas é muita zoeira. Sabe por quê? Vocês são os menininhos mimados que não sabem brincar. Ai, meu Deus, Wright! Ah, cheio saco de outro. Apesar de ser regional, o Atlético é maior que isso, hein? Muito maior que isso. Mas se vocês querem ser o Botafogo de Minas Gerais, o problema é um de vocês. Enfim, retornando à partida. A atuação de gala de todos. Menos de um. O goleiro Santos não fez absolutamente nada em campo. Nenhuma defesinha. Uma vergonha. O Flamengo paga milhões para ter o goleiro. Pra quê? Pra nada. Pra ficar no gramado assistindo o jogo. Tem uma canhobrazinha. Ele teve coragem de fazer no final da partida. Nada. Uma postura lamentável desse atleta. Foi uma partida impressionante. E os números corroboram com essa afirmação. 21 finalizações do Flamengo contra 7 do Atlético Mineiro. Dessas 7, nenhuma no gol. Nenhuma. O Santos não defendeu nenhuma bola. Foi a junção perfeita. Tática, técnica, raça e torcida. Meu irmão, os caras estavam ganhando dividida e comemorando como se fosse gol. Isso é muito Flamengo. Rodinei jogou pra caraca. Jogou o Thiago Márcio. Davi Luiz jogou pra caraca. Leu Pereira, meu irmão. Leu Pereira. Olha, ó. Foi uma aula. A chave foi virada. Parece muito aquele jogo Flamengo é meleque. Muito. Sem precisar dos pênaltis. Mas pé no chão. Sapatinho. Vamos gritar campeão só quando tiver a faixa no peito. Mesmo tendo certeza que vamos ganhar a porra toda. Leventador, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas eu só vou gritar campeão quando tiver com a faixa no peito. Ei! E o Mundial? Calma. Nada está ganho. Real Madrid é um time difícil. E o que o João Gomes vai colocar o Modric no bolso não está escrito. Ei! Real Madrid. Qualquer dia. Tamo aí. Olha, tem mais uma coisa pra alimentar a sua ilusão maravilhosa. Ainda teremos as estreias. O Everton, Cebolinha e Vidal. Sem contar outros jogadores estão pra chegar. Ei, tem que contratar lateral direito. Você, pique na sua. Renovo Rodinei. Não precisamos de lateral direito se temos o Rodinei no elenco. Respeite o Rodilindo. Bom, as próximas partidas do Flamengo. Coritiba e Juventude em casa. Depois viaja pra enfrentar o Havaí e pega o Atlético-Guaniense em casa. São quatro partidas pelo Brasileirão antes de pegar o Corinthians na Libertadores. Vai ser dia 12 de agosto. Ou seja, podemos dar um salto grande no Brasileirão também. O momento é esse, Mengão! E como diria Diego Ribas. Que momento, Mengão! Vale tudo, Mengão! Lembrando que amanhã teremos sorteio do chaveamento da Copa do Brasil. Quem vai ser nossa próxima vítima? E você vai acompanhar comigo aqui ao vivo. Vamos fazer aquela resenha e esperar o sorteio, tá? Um beijo no coração de vocês. Não esqueça de deixar o like. À noite eu vou fazer live na Twitch pra ver o jogo São Paulo-Palmeiras. Conto com a moral de vocês, tá? Ó, eu amo o Tess. É nóis. Valeu!